Oi Arroba do Tallado firme na praia e eu tô firme na Zé Lore chama ó e é fazendo combate aqui no combate aqui des errado Bezerra tá show, hein? Ó, olha lá a agulha que se chama. Lá da linha tem mais bezerrinho ali, os bezerrinhos mais tudo misturado. De lá nós já fizemos, demos o combate. Vou ir filmando pra vocês. Embarrazando os combates aqui, a bombinha do Coscal. Ô, fez errado. A gente batia. Os combates aí pra acabar com os carrapatos. Nossa, os carrapatos não deixam o gato quieto, não. E qual a importância de fazer o combate? É o gado, porque sem o carrapato, né? E também o gado sem carrapato, ele engorda mais rápido. A minha tendência de peão, sem os carrapatos, tem as mocinhas. O gado engorda mais rápido. É, porque não tem como o gado estressar pra poder emagrecer, certo? Bezerrinho preto, o bicho é chique, hein? Chama. Eu te tava indo aqui pra mostrar os medicamentos pra vocês. E espero que vocês gostem. Vamos ali. Olha aí, moçada, ó. Tem mais cinco bezerros aqui, ó. Pra fazer o combate. Bora com o embreto ali no tronco ali, ó. Já volto com vocês. Chama. Isso errado é meio bravo aqui. Epa! Tchum! Bicho, não é meio bravo aqui. Bicho, não é meio bravo aqui. Tchum! 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 O que é isso? Não bota a imposição galera, isso quer passar por riba Então mais é isso aí, Deus abençoe, até a próxima, tchau obrigado Quando você estiver muito carrapado, é bom fazer esse sistema que eu faço aqui Eu bato esse aqui que eu botei, uso um bombão com a sal 20 litros de água e 50 ml desse aqui Batei em bezerra Aí em seguida eu apliquei esse aqui Primeiro eu uso esse aqui para ajudar a derrubar os carrapatos mais rápido Eu uso esse aqui para ajudar a derrubar os carrapatos mais rápido Nesse tempo você tem que fazer esse sistema, senão você não consegue vencer carrapato não Aí eu uso esse aqui Que eu bato nas costas dele para ele vai diretamente no carrapato Aí eu uso esse aqui que é o Vamex Esse aqui é o injetado Vamex Para dar certo você tem que usar os dois Esse aqui batendo na bomba costa, na pele E esse aqui no injetado, na pele dele Isso aqui depende do bezerra É 1 ml para 50 kg Depende do tamanho do bezerra Olha os bezerros aqui Acabei de bater Agora para não fazer muita mistura Amanhã eu vou passar esse aqui de novo na seringa E vou aplicar esse aqui Seringa E aplicar esse aqui Fazendo esse trabalho você consegue eliminar o escarrapato de bezerro nesse tempo, né? Tempo cedo